Música Música Nossa grande cidade e sempre Casamento do Brasil Há gente aqui Cheiro Cheiro Eu fico muito feliz porque eu sinto muita alegria, eu vejo a descontração, eu vejo que existe amizade aqui, amizade construída ao longo de mais de 10 anos. E ao Dalton, a Juliane, eu já mostro para eles aqui com as minhas palavras toda a admiração e todo o meu respeito por mais de 10 anos que caminham juntos. O que faz pessoas ficarem tanto tempo juntas é uma decisão, essa é a certeza que eu tenho, é a decisão de estar junto, talvez a decisão de estar junto seja porque existem coisas que o Dalton vê na Juliana, existem coisas que a Juliana vê no Dalton, lá atrás, esses mais de 10 anos que continuam às mesmas, que continuam intocáveis. A Juliana, quando ela olha para o Dalton, eu acredito que ela ainda continua vendo o cara bondoso, que ela descreve que ele é, um cara íntegro, um cara de caráter e um cara que tem um coração imenso. De outra parte, o Dalton, quando olha para ela, vê aqui uma menina ainda, às vezes um pouco atrapalhada, mas alegre, sorridente, bondosa e também de grande coração. É muito bom ver que os dois identificam essa mesma característica, um grande coração. isso é muito bom. E eles gostariam que todos que estão aqui nesse dia os lembrassem com muita alegria, que a expectativa deles hoje é de um dia de muita alegria, porque não é fácil hoje, depois de mais de 10 anos, você parar e falar, peraí, está faltando alguma coisa, tem algo que a gente gostaria de fazer diferente. E o cara lá em cima ouviu esse desejo que tinha via no coração de vocês, e hoje vocês deram ouvidos a isso estão aqui, isso é muito bom. A CIDADE NO BRASIL Tchau. 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 E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O amor não vem do ser humano. Olha que engraçado. A gente pensa que a gente ama, mas não somos nós que amamos. O amor vem primeiro, nasce primeiro em Deus e depois canaliza e vai pra gente. Jú, você sabe que eu não sou muito bom com palavras, mas vou me arriscar um pouquinho. Deus realmente escreve certo por linhas tortas. Conheço você e sua família há muito tempo. E quem imaginaria lá atrás que nossas vidas fossem se entrelaçar e que hoje estaríamos vivendo esse momento. Há exatos dez anos, seis meses e um dia, nos encontramos depois de um bom tempo sem nos vermos. Aquela menina que conheci tinha se tornado uma linda mulher. Fomos nos aproximando e dia após dia as coisas foram acontecendo. E acredito que se tornou uma grande história de amor. Passamos por muitas coisas boas e outras nem tanto. Mas com a ajuda de Deus, temos superado todos os desafios. Te agradeço imensamente por sua dedicação em cuidar de mim e da Lua. Com certeza você é o pilar do nosso lar. Então hoje, Jú, quero te dizer que é uma honra poder te receber como minha legítima esposa. Prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te. Estar ao seu lado na saúde e na doença, na alegria e na tristeza. Na riqueza e na pobreza. Por enquanto só na pobreza, porque a riqueza a gente ainda não conhece. Até o fim da minha existência. Tendo como testemunha Deus e todos aqui presentes. Dizer também que você me resgatou. Dê um novo rumo pra minha vida. Me ajuda diariamente a me tornar uma pessoa melhor. Sei que é fácil, né? Porque eu sou uma pessoa boa, bem bonzinho. Você tem o dom de me acalmar. Às vezes faz o contrário. Mas faz parte. Tem o dom de me fazer te amar cada dia mais e mais. Enfim. Te amo, meu amor. Quero que... Deus me permita estar ao seu lado em todos os momentos. Bons e ruins. Quero poder estar ao seus lados pra enxugar as suas lágrimas nesses momentos ruins. E... Disfrutar tudo de bom que Ele nos permitir. Te amo. E farei o meu melhor. Pra te fazer a mulher mais feliz do mundo. Hoje é o novo início. De uma história que se iniciou no dia 19 do 4 de 2008. Que Deus guie nossos caminhos para todo o tempo. Te amo. Amor. Chegou o nosso dia. Nosso grande dia. Tenho certeza que esse dia foi planejado primeiramente lá no céu. Esse sonho nasceu primeiro no coração de Deus. Antes mesmo de começarmos essa amável loucura de compartilhar uma vida juntos. Sabemos que chegamos aqui lutando pela nossa história e pelo nosso amor. Mesmo com as adversidades, nossa escolha sempre foi continuar. Isso só me lembra aquela passagem de Mateus que diz... Diz... Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Me orgulho muito de nós. E mais ainda de você. O coração mais lindo que eu já conheci. Perceba olhando para você o quanto Deus foi generoso te trazendo para mim. E vem sustentando o nosso amor. Nos transformando um para o outro, dia após dia, para a honra e glória dele. E que seja sempre assim. Eu por você. Você por mim. E Deus por nós. Prometo continuar lutando todos os dias pelo nosso amor e nossa felicidade. Mal posso esperar para passar o resto da minha vida com você. Te amo, te amo, te amo. Eu, Dalton. Eu, Dalton. Te recebo. Te recebo. Para a minha alegria. Para a minha alegria. Como minha esposa. Como minha esposa. Quando você estiver triste. Quando você estiver triste. Eu estarei ao seu lado. Eu estarei ao seu lado. No seu dia ruim. No seu dia ruim. Eu estarei ao seu lado. Eu estarei ao seu lado. No dia bom ou no dia mal. No dia bom ou no dia mal. Eu prometo cuidar de você. Eu prometo cuidar de você. Eu prometo te defender. Eu prometo te defender. Eu prometo ser paciente. Eu prometo ser paciente. E eu prometo sempre, no final do dia, te fazer sorrir E eu prometo sempre, no final do dia, te fazer sorrir Por toda a nossa vida Por toda a nossa vida Meu amor Dalton Eu te recebo Como meu marido E prometo ser fiel E que quando você estiver triste E que quando você estiver triste Eu estarei ao seu lado Eu estarei ao seu lado No seu dia bom ou no seu dia mal No seu dia bom ou no seu dia mal Com ou sem saúde Com ou sem saúde Eu prometo cuidar de você Prometo cuidar de você Eu prometo te defender Eu prometo te defender Eu prometo te fazer sorrir no fim do dia Eu prometo te fazer sorrir no fim do dia Por toda a nossa vida Por toda a nossa vida Meu amor Pai Nesse dia Pela autoridade que me foi dada Como teu servo, como teu sacerdote Durante Nesse mundo que nós vemos E do que não vemos Eu confirmo Pai Que o Dalton e a Juliana São um casal Amado seu, cuidado pelo Senhor Eu coloco os dois Debaixo da proteção Do teu Espírito Santo Pai Que esta aliança Que é selada aqui nesse dia Que ela nunca venha a ser rompida Proteja-os de todo mal Livra-os Pai de todos os testes difíceis Se com eles Pai Em todo o tempo que eles sejam Abençoadores de vida Eu confirmo que aqui estão Marido e mulher E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.